Ah, moleque, ganhei uma bicicleta nova quando a gente se mudou. Agora, antes de um garoto de 13 anos dirigir um carro, uma bicicleta nova era o máximo. A minha outra bike foi afanada. Aí meu pai baixou a lei. Não empresta pra ninguém. Minha mãe também baixou uma lei. Cris, você só vai poder andar daquela esquina até a outra esquina. Às vezes, eu só podia andar em círculos em frente da casa. Tinha um montão de garoto no quarteirão, mas só quatro pais. Tinha o Sr. Jenkins. Ele só tinha filha mulher, então gritava o tempo inteiro. Ô, ô, longe das minhas filhas, hein? A mulher do Sr. Parrish pulava a cerca. Aí ele ficava olhando pra ver se os filhos tinham a cara dele. Foi o primeiro cara da Bad Style a fazer exame de DNA. O Sr. Hutchins tinha dois filhos adultos que não saíam de casa. Eles ficavam lá achando que o último a morrer ia ficar com o AP dele. E tinha o meu pai, Julius. Como o desemprego tava brabo, todos os pais se conheciam porque eram os únicos a sair pra trabalhar de manhã. Os quatro pais tinham 16 empregos e trabalhavam 492 horas por semana. A Bad Style não era a melhor vizinhança do Brooklyn, mas também não era essa coisa horrorosa que falavam, né? Quando se fala em Bad Style, a galera pensa nisso. Mas era um lugar bem comum. O carteiro passava, as lojas abriam, a garotada brincava na rua. Meu problema é que eu não ia à escola lá no pedaço. A malandragem não me conhecia, então eles me roubavam quase todo santo dia. Aí, 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 garotão. Você mora por aqui? Eu moro bem ali. Eu podia dizer onde morava, mas daí ele podia assaltar a minha casa. Onde é que você estuda? Escola Secundária Corleone. Corleone? Que isso? Você já ouviu falar? Não. Alguém já ouviu falar da Escola Secundária Corleone? Vagabundo nenhum nunca ouviu falar de Yale. Aí, cara, a gente nunca ouviu falar. Então... Olha, me empresta uma grana aí. Caso vocês não saibam, quando vagabundo diz me empresta uma coisa, quer dizer que você nunca mais vai ver a cor. Me empresta a caixa registradora. Valeu. É, eu te falei. Ô, 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 ô. Aí, moleque, me empresta uma grana. Aí, eu tô durinho. O que você tem? Nada. Não saio com nada, porque quando eu passo aqui, vocês me perguntam se sou do Pedaço. E digo que eu moro bem ali. Então, vocês me roubam assim mesmo. Você mora no Pedaço? É, eu moro bem ali. Que bike bacana. É, maneira. Ela é nova? É. Por que você não deixa eu dar uma volta na sua bike? Tradução. Posso roubar sua bike, por favor? Meu pai não quer que eu empreste pra ninguém. Por que não deixa um menino em paz? Maicão, conhece esse cara? Claro. Ele mora subindo a rua. Por que não falou que tu conhece o Maicão? Porque eu não conhecia. Maicão, conhece? Não. Vamos, cara. Aí, parou, parou. Me empresta uma grana aí.